Oi gente, bom dia! Hoje eu estou aqui com meu amiguinho, Rambinho pessoal, Rambinho, meu amiguinho, meu cachorro de estimação, é meu guarda-costa, é nossa amiga. Então gente, hoje eu vou estar fazendo com você uma carne, então vou estar fazendo uma carne hoje, é chambaril, vou estar botando na panela, no fogão para dar uma esquentada boa nela. Espero que você acompanhe comigo esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos à receitinha do dia, gente! Então gente, hoje eu vou estar fazendo esse chambaril, tá? É, vocês sabem que chambaril é nada mais que músculo, né? Tem esses ósseos aqui, mas esses ósseos não importam. O que importa é que ela é uma carne musculosa e isso aqui é muito bom para a saúde. Então vamos temperar esse chambaril. Você pode estar fazendo assim, ó, cortadinho, só nessa parte e deixa a carne toda inteirinha aqui, tá vendo gente? Assim, ó. E aí aqui agora vamos temperar. Eu tenho aqui um limão, tá? Um limão, caldinho de um limão. Tenho também aqui três alhos. Um alho e umas pimentinhas de cheiro. Essas aqui eu vou colocar na panela. Vamos refogar com ela. Aí aqui você coloca o tempero que você desejar. Floral, cominho, pimenta do reino. Né, pessoal? Vocês colocam a quantidade que vocês achar bom. E vamos estar colocando também o sal. Sal é a gosto. Mas com cuidado, né? Para não ficar salgado. E aqui, gente, na panela você coloca dois alhos, a pimentinha de cheiro e um pouquinho só de óleo, tá? Não precisa ser muito. Bem pouquinho mesmo. Só para dar uma refogada ali certinho. Aqui eu tenho... Eu até ralei agora, que é... É cúrcuma, né? Conhecido como açafrão. Tenho um pouquinho de açafrão, Alecrim. Tenho dois anis estrelados. E algumas folhinhas. Vocês colocam algumas folhinhas de louro. Para a gente estar refogando essa carne. Você pode deixar assim, um pouquinho de óleo mesmo, só para aquecer isso aqui. E agora vamos pegar a carne. Então, aqui você passa bem. Ninguém tempera a carne de garfo e faca, né, gente? Tem que ser com a mão. Você coloca assim, ó. Porque lá na panela não vai estar dando para virar ela. A gente vai dar uma refogada nessa carne. E depois coloca ela ao forno. Para ela dar só mais uma dourada. Vai grafinar ela mesmo, né? Ficar dourada bem... Para não assar muito. Coloca ela na panela. Para ficar assim. Coloca ela na panela. Vai virando ela assim, ó. Fica assim, gente, ó. Porque aqui vai entrar mais tempero, né, pessoal? Mais tempero. Olha, gente. Ela fica assim, ó. Você não precisa estar mexendo muito. Só virar ela de um lado e do outro. Agora você coloca uma cebola. Metade de um tomate. E um pouquinho de salsinha ou quente. Também você coloca cinco batatas. A quantidade que desejar, né? De batatas. E aqui, agora, a gente coloca a água. Não precisa cobrir a carne com água, tá? Porque a carne, ela está um pouco alta. Por causa dos ossos. Então, você só faz isso aqui. E deixa ela cozinhar. E deixa ela cozinhar. Depois que pegar a fervura, você deixa 25 minutos. Ó, gente. Passou 20 minutos. Depois da fervura, a batata já está boa. E a carne, com certeza, está boa. Então, agora, a gente tira ela daqui. O ossos fica caindo, pessoal. Então, gente, como a carne fica assim, ó, toda inteirinha, aí aqui você corta. Então, corta aqui. E da outra aqui. Esses ossos aqui, vocês tiram. Porque não vai servir de nada. É um ossos que não serve. Então, gente, vocês cortam assim, ó, como eu fiz. Tá vendo? Deixa as rodelas da carne já cortadas. Aí aqui, agora, a gente coloca as batatas. Pode cortar a batata ao meio, que está muito grande. Perfeito. Então, gente, eu vou colocar a batata. Agora, pessoal, vocês colocam assim, ó, umas rodelinhas de cebola e levam ao forno só para dourar um pouco. Aqui, vamos colocar um pouco de azeite e levar ao forno por uns 15 minutinhos só. Pronto, gente. A carne ficou pronta. É músculo, chambaril, né? Cortei ele e tal, vocês acompanharam aí. Então, gente, ele é assim, ele fica assim, ó. É um prato que você pode estar fazendo para todos aí da sua família, que é a carne de músculo. Ela não está tão cara e também ela é uma carne saudável, tá, pessoal? Bem saudável. Você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Se não quiser fazer desse jeito aqui, ó, tá vendo? Sabe que é uma carne que tem fibras, que tem nervos e esses nervos é muito bom para os nossos nervos. Se você não quiser ela assada, você não precisa assar, pode deixar só cozinhada daquele jeito. Mas ela assim, gente, é mais gostosa. Bem mais gostosa. Ela enxuga mais um pouquinho. Fica muito, muito boa. Aqui você serve com arroz, com feijão, com batata, com... O que você quiser. Claro, o que você quiser. Mas ela com batata é muito boa. A batata está quente. Hum, muito boa. Se gostou, se inscreve aí no canal. Não sai sem se inscrever. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.